Bom, temos aqui um princípio de incêndio aqui na cozinha Utilizando a técnica do abafamento Utilizamos alguns extintores de CO2 De gás carbônico E no final utilizei um de água pressionizada Então tá aí, prejuízo aí O fogo já estava batendo aqui, tudo queimado O fogo já estava no teto A equipe agiu rápido e deu tudo certo Olha onde o fogo já estava Bagaceira Nesse momento são 4 e 17 da manhã Do dia 18 de abril Cozinha aqui do Hotel Jatiuca Fica aí o registro Quem tá filmando é Daniel Geda Bombeiro profissional civil, guarda-vida civil E técnico de segurança do trabalho Fica aí esse registro Vamos se ligar galera Ainda bem que deu tudo certo aí A turma conseguiu ver a tempo E me chamar Para conter aí o incêndio O corpo de bombeiro foi acionado Mas como eu consegui conter aqui A gente informou que não precisava eles virem mais Só danos materiais Do mais tudo certo Fica aí o registro 5.5 Prejuízo foi só Bens materiais É assim mesmo